Oi amiguinhos, tudo bem? Nós voltamos com o exame do barzinho. Nós voltamos com a parte 2 dessa slime, amiguinhos. Oi amiguinhos, tudo bom? Só Vitorinha cumprimentou, né? Eu vou dar uma surpresa, vocês verem aqui dentro, aqui dentro tem alguma coisa. Aqui tem uma surpresa pra vocês que a Vitorinha preparou, né filha? Eu sou minha mãe, sabe eu. Mostra a surpresa pros amiguinhos, gata. Eu vou enxicar, 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 parece que já foi bom. Olha lá, mostra lá, ó. Dentro dela tá com espuma, né vida? É. Só que ela deu uma secada, você viu? Uhum. A Vitorinha tinha colocado espuma dentro dela, era pra ter, na hora de puxar, mostrar a espuma. Vida, olha aqui o que nós vamos fazer com os amiguinhos ver. Ontem, depois que nós saímos aqui do vídeo, a Vitorinha teve coragem de misturar a slime dela junto com a minha. A minha ficou muito grudenta, não pegou no ponto, eu não entendi o porquê. Só que depois que nós saímos daqui, grudou a da Vitoria e estragou as duas. As duas ficou grudenta. Eu acho que um verde mais claro, um verde mais escuro, pode ser. Nós vamos colocar um pinguinho aqui de cor na nossa slime. Tem três pinguinhos. Amiguinhos, nós vamos colocar três pinguinhos. Vida, você viu que só pode ser num lugar assim, ó, separado aqui, ó. Mais longe, ó. Coloquei três. É. Eu vou colocar mais? Nós vamos colocar essas cores aqui. Nós vamos ver como vai ficar na hora que nós formos virar ela aqui, né filha? Pode colocar aí. Me deu cinco. Cinco? Que já foi? Não. Deixa eu pôr ela aqui, ó. Como não estava programado essa parte dois, nós inventamos uma brincadeira de pôr uma tinta aqui e escorrer. Só pra criar mais uma diversão com essa slime que nós mostramos aqui pra vocês ontem, tá bom? A Vitoria vai pôr a última cor que nós temos aqui, né filha? Põe de cá. É. Vamos ver no que deu. Eu posso fazer? Não, eu vou virar aqui porque é muito slime e perigoso é deixar quebrar, né? Um, dois, três e... Vamos ver, o que que vai dar? Ai, tá escorrendo. O meu é a chita. Olha lá. Vai slime. Ai, que lindo! Ó, você é essa gata? Eu tenho que olhar mais slime. Aí, amiguinho. Faz massa. Olha lá, dá pra ficar bonita? Eu quero misturar. Ai, que lindo. Aqui, amiguinhos. Pode, gata. Vamos ver aqui. Aqui, deixa eu tirar essa daqui. Faz massa. E eu acho que ela está ótima. Ontem nós arrumamos ela e eu acho que ela ficou ótima. Nossa, e que linda. Ficou lindo. Ó o cabelo, gata, ó. Ó essa aqui. Ah não, vocês estão ficando verde ainda. Verde está forte, né? Não vai tirar não. Ó. Aqui, então, que ela está boa de... Deixa eu tirar a cadeira. É, já tem um monte de minuto. Aqui, então, que ela está boa de bolha. Olha lá, vida. Olha. Valeu! Uhul! Ai, que a cor ainda, ó. Ainda tem um pouquinho de cor aqui. Eu vou fazer uma... Ai, aqui, ó, vida. Ó, aqui. Eita, não. Cuidado com essa roupa, vida. Eu só vou ficar aqui com essa aqui, hein? Não sei. Não, ó. Olha aqui, vida. Muito lindo. Olha. Olha aqui, filho, ó. Olha aqui. Ó. Olha aqui o tanto. Nossa! Nossa, lá. Olha lá dentro. Olha lá dentro. Ó lá dentro. Tem bolhas. Gente, essa slime ficou boa. Não ficou, filha? Ah, linda. Depois que nós arrumamos, ó. A Vitória foi lá pra baixo brincar com os amiguinhos dela e eu fiquei aqui arrumando. Olha aqui. Tá linda. Nossa, linda, linda, vida. Eu acho que se tivesse mais gente aqui, Vitória, dava pra pôr você dentro da bolha. Então põe essas aqui pra cá. Ficou pôr. Não, ficou marrom. E marrom bonito. Tá bonito. Ó. Que vida. Ó, tira a mãozinha. Deixa eu pintar, mamãe. Nossa, que linda. Faz, filha. Fica em pé. Eu acho que em pé é melhor pra você. Eu tô pequena. Vai ver se você consegue. Tô pequena. Puxa ela aqui, ó. Me dá. Ixi, eu acho que você não consegue, né, vida? Eu tô pequena. Vai pra cadeira, então. É o que eu vou fazer com muita coisa. Não, vai. Pega um lado aí que eu pego o outro que nós vamos jogar e vamos ver o que vai dar. Pode? Vai. Ah, só o meu. Olha que linda. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó. Vai, filha. Tenta. Porque, ó. Nossa, olha. Deixa eu mostrar pra vocês, amiguinhos. Olha que linda. Cheia de bolhas, ó. Ih, tá murchando, ó. Até que ela está linda. Deixa eu fazer, mamãe. Olha aqui, que lindeza. Deixa eu fazer. Vou fazer com muita coisa. Vai, tenta fazer aí, filha. Nossa, mãe, tá linda, hein? Joga ela mais pra cá, porque senão fica muito perto da sua roupa. É. Que linda, Vitória. Deixa eu tentar aqui. Ó. Dois peitos. Deixa eu ver se eu filme. Dois peitos. Olha. Olha que lindas. Maravilhosas. E como é que você pegou? Ficou? Vai do seu lado, vida. Vai, vai, vai. Faz. Faz aí. Joga pra ali. Vamos ver se eu consigo fazer uma maior. Vai, filha. Vai jogar. Eu, eu. Meu, que pequena. Vai. Nossa, olha que linda. Uau. Olha que linda. Olha que linda. Não, tem que juntar. Tem, tem que hidratar ela agora. Nossa, ela tá muito boa pra brincar. Olha isso aqui. Olha aqui. Cessa, gata. Deixa eu jogar aqui. Ó. Olha aqui. Que lindeza. Você vai fazer uma boia não, mãe? Deixa eu tentar. Ela não tá grudenta mais, Vitória. Ó. Essa aqui acho que é resistente, Vitória. Vai. Uhul. Aqui, Vitória. Ó. Ó, vai dar cabelo. Vai, gata. Vai. Uxi. Ai, de nós, Deus. Não, que eu sei. Ó. Ó. Mulha, mulha. Botão de slime, amiguinhos. É muito slime. Tem que me escutar, mas... Muito slime. Faz, linda. Ah, mas eu tô pequena. Vai, faz outro. Vai, pega aí o cantinho da outra e faz. Pera aí. Faz. Ó. Uhul. Por que você não jogou? Ai, caiu. A minha. Olha aqui, a minha. Caiu. A minha não caiu, não. A minha caiu. Ó. Nossa, ficou ótima, filha. Nós estamos aproveitando mais a parte 2 que a parte 1, né? Porque eu, particularmente, só estou fazendo bolha agora. Porque a minha não deu bolha ontem. Porque tem muito slime. E essas muitas slimes, nós estamos dando para as crianças. Nós vamos dar essas aqui também, né, filha? Vamos. Ó. Aquela slime gigante nós demos, né, vida? Temos, mas ainda são bons. Tem um pouquinho ainda, acho que só 4. Olha. 3. Vamos ver. 2. 4. Olha. Eu acho que é resistente. Vai, filha, vai. Não é resistente. Já coloquei a mão no churro. Vai, gata. Pera aí, porque eu vou fazer. Eu vou fazer e você faz 5. Ó. Uau, hein? Eita. Eita. Vai saindo bolha de sabão. Ó. Vai, vamos ver se a gente consegue, vai. Eu atrapalhei a Vitória. Vai, gata. Ó, a minha deu. Eu murchei a filha. Ó o seu cabelo, princesa. Eu vou ter que sentar, amiga, porque a minha cabeça fica... Não, vai ficar perto, não tem problema. Tem não, filha? Não tem problema, não? Vai, gata. Ó. Uau! Uau! Nossa, você viu? Vim! Tá parecendo bolha de sabão, Vitória. Tá parecendo o mesmo. Vamos ver se faz mais? Vamos, vem aí, mamãe. Vai, princesa. Tá. Ó. Uh! Ixi, a minha estourou. Ó, ó, ó. Ixi. Ixi, mãe. Vem, Vitória. Eu fiz uma bolha. Ó. Uau! Que legal, Vitória. Olha, que bonitinho. Nossa, ficou muito bom. É sim, muito bom. Nossa, tá muito boa. É mesmo. Aqui, que beleza. Beleza, beleza, beleza. Nossa, gata. Gostar? Amiguinhos, olha esse slide. Não dá vontade de mexer, Vitória? Não. Faz um pop-it aí, Vitória. Vamos ver. Olha, ó. É ele. Não dá. Faz aí. Vamos dar, meguinho, vem. Que linda, vamos ver. Pegou o celular. Oi. Se ele for o celular, vem. Vai dar o celular. Vamos fazer uma boia nós dois? Vamos. Vai, vamos, cara. Vamos fazer mais uma igual? Vai, vamos ver se vai dar. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pôr em cima. Eu? Vai dar o meu cabelo. Vai dar o meu cabelo. Mas eu vou dar só uma pequena. Igual aquela que não conseguiu aí, Vitória, difícil? Nossa, ficou top, vida. Deixa eu ver se eu consigo pôr em cima do seu lado. Vamos ver se eu consigo, amiguinhos? Ixi, eu não consegui. Ó. Mamãe, você conseguiu pôr em cima do meu celular? Vai, Tia. Ó. Ó, 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 ó. Vai. Uau, Vitória. Linda. Linda, linda, linda. Vamos murchar. Muito pesado. Ficou assim. Ó. Essa ficou top, hein, Vitória? Me desce. Ai, é uma melhor do que a outra, né? A gente sempre... Nossa, se brincar de slime é algo que você nunca vai enjoar. É muito bom, amiguinhos. É. E dá pra família toda. Também dá. Né, filha? É. É porque a Vitória é exagerada. Ela gosta muito de slime, mas você não precisa fazer slime grandona. Igual a gente aqui é grande. Ó. Nossa, muito bom. Tá aqui? Eu vou pegar uma boa. Deu duas. Eu pus até a mão na boca. Não, olha aqui. Não, gente. Não dá pra dizer que não tá bonito. Não dá, né, filha? Olha aqui. E também não dá pra dizer que não tá boa. Nossa, mas tá ótima. Nem parece a mesma. Mas eu coloquei mais espuma e mais ativador. Quando você for fazer, pede pro seu pai a espuma dele. Senão ele vai brigar com você, tá? Avisa ele que você vai precisar da espuma dele. Se ele pode te emprestar. Fiz duas. Fiz duas. Duas, gata? Ah, que suma, filha. Vamos ver se você vai fazer outra. Cabe. Cabe, mãe. Eu vou tentar aqui. Nossa, acho que foi a slime que mais nós fizemos bolha assim, né? Na sequência. Não, foi aquela que eu entrei. Não, eu tô falando assim, nós duas juntas assim, ó. Não é? Não é? Mas a maior boa foi eu estando dentro da bolha. Esse vídeo da Vitória, que é a slime gigante que eu voltei aqui na bacia, pensa no vídeo que está lindo. A Vitória lá dentro da bolha. Eu já vi, eu já vi, eu já vi. Ele está lindo, né, Vitor? Eu já vi, mãe. Muitas vezes, né? Nossa, eu assisti várias vezes. Eu estou acostumada nesse vídeo. Eu também. Muito, muito. Acho que eu já vi umas 50 vídeos. Isso tudo? Uau! Tchau, gata. Não falo, não. Depois nós voltamos. Vamos, vamos, vamos. Tchau, tchau, tchau. No próximo vídeo. Tá bem. Mas voltamos amanhã. Mas amanhã tem um evento. Os dias que nós colocamos, normalmente os dias de colocar vídeo aqui, amiguinhos, está sendo na segunda e na sexta. E na quarta. Às vezes na quarta. Então, segunda e sexta, certeza de ter vídeo novo aqui no canalzinho da Vitorinha e mamãe. Nas quartas, de vez em quando, nós vamos estar colocando, tá bom? Então, nós esperamos vocês aqui no próximo vídeo. Fica com Deus. Beijo no coração. Um beijo e... Tchau, tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.